Oi, eu sou a Luísa, seja bem-vindo ao meu canal, começando mais um vídeo por aqui, e sim, gente, mais um vídeo de Joinville. Espero que vocês não estejam cansados de ouvir sobre esse assunto, se bem que aqui no canal só saiu o vídeo de recebidos ainda, né? Nem saiu ainda o vídeo do tour, mas pra quem me segue lá no Instagram já deve estar saturado. Eu espero que não, porque esse vídeo vai ser bem legal. Hoje eu vou falar pra vocês as melhores coisas pra gente fazer lá no Festival de Joinville, dar dicas, enfim, as coisas que eu mais gosto de fazer por lá. E falar pra vocês, assim, algumas dicas práticas mesmo, pra quem nunca foi, pra quem tem vontade de ir e às vezes não sabe, né, por onde começar. Se vocês quiserem, também eu posso fazer um outro vídeo no futuro falando sobre gastos e como gastar o mínimo possível na viagem pra Joinville, porque é uma viagem cara. Mas pode ser pra outro vídeo, comentem aí se vocês gostariam de saber sobre isso. E antes da gente começar, já deixa like no vídeo, se inscreve no canal, segue lá no Instagram e no TikTok, os dois são robô do corte. Mas enfim, galera, bora lá. Muitas pessoas pensam que ir pra Joinville é só se tu vai se apresentar ou se tu vai fazer muitos cursos, mas essas não são as únicas coisas que tem pra fazer por lá. Isso que eu tô falando do festival, tá, gente? Eu sou uma cidade assim, eu não sei muito. As vezes que eu já fui pra Joinville foi em 2015, 2016, eu acho, e 2021, 22 e esse ano 24. Então já fui cinco vezes. As duas primeiras vezes que eu fui foi pra fazer curso, né, a primeira vez foi tipo pra conhecer o festival, fazer curso, assistir as noites competitivas. A segunda vez também. E essas três últimas vezes foi exclusivamente pra produzir conteúdo pra vocês. Eu nunca fui pra me apresentar, mas eu já assisti muita apresentação lá. E eu acho que cada vez que eu fui foi uma experiência completamente diferente. Então eu tenho bastante coisa pra falar sobre participar do festival. Todas as vezes que eu fui, eu aproveitei muito. Então aí vocês já podem ver. Eu nunca me apresentei no festival de Joinville, mas eu sinto que toda vez que eu vou, eu consigo aproveitar ao máximo do que o festival tem pra oferecer. Então antes de eu falar sobre as outras coisas, eu gostaria de te falar primeiro sobre os cursos. Se tu tem vontade de fazer um curso diferente, com professores diferentes, eu acho que Joinville é uma oportunidade incrível. Porque além dos cursos oficiais que acontecem do festival mesmo, tipo do festival de dança de Joinville, tem vários outros cursos acontecendo ao mesmo tempo na cidade. Então as vezes a gente entra no site do festival, acho os cursos muito caros, realmente eles são muito caros. Quando eu fiz, era mais barato que agora. Foi lá em 2015, 2017, 2018. Ai gente, eu nunca lembro o ano que eu fui. Mas foi por aí. Já era caro. Mas ainda assim, dava pra fazer. Na época, eu não sei se já existiam cursos por fora. Se existia, eu não conhecia, porque acaba que a gente vai indo mais pelo site do festival mesmo, né, que a gente confia e tudo. E os cursos que eu fiz valeram muito a pena. Todas as vezes eu escolhi três cursos pra fazer de uma vez só, assim no mesmo período, né. Porque agora eu não sei bem como é que é, mas é dividido por períodos o festival. Então antes era tipo primeira semana, segunda semana. A primeira vez que eu fui era assim. E a segunda vez que eu fui era, acho que de quatro em quatro dias, mudava os cursos. Tu se inscreve por curso, tu paga por curso. Cada curso pode ter um valor diferente. Na época que eu fui era, sei lá, uns 200 reais o pacote do curso. Tipo assim, ah, vou fazer quatro dias com o professor tal, aula de preparação física de tal hora a tal hora. Sei lá, duas horas a aula. Aí era 200 reais os quatro dias, entendeu? Mas agora deve estar mais claro que isso. Eu não cheguei a pesquisar os valores, mas só pra vocês terem uma noção mais ou menos. A dica que eu dou, por mais que a gente esteja muito empolgado pra fazer todos os cursos possíveis. Pensa, na época eu tinha ali os meus 18 aninhos, né, em 2015. Então eu era mais jovem, eu era mais ativa, eu tinha mais disposição. Eu peguei três cursos por dia e eu não conseguia aproveitar tão bem. Por quê? Acaba sendo muita coisa, gente. Em Joinville, além dos cursos, a gente caminha muito, né. Se tu vai aproveitar tudo que o festival tem pra oferecer. Tu vai caminhar muito na Feira da Sapatilha, tu vai fazer os cursos, que é cansativo, né. A gente sabe, fazer atividade física é cansativo. E se tu ainda for assistir as noites competitivas da noite, que vale muito a pena, tu vai ficar acordado até tarde. E daí se tu tem curso no outro dia às 8 da manhã, tu vai ter que acordar bem cedo. Então, pra mim, fazer três cursos foi demais. Não vou dizer que não valeu a pena, mas se eu tivesse escolhido dois cursos, eu acho que eu teria aproveitado mais. Aproveitado o festival inteiro, no geral, sabe. Porque realmente acaba ficando muita carga horária de aula. Não dá tempo de fazer outras coisas. Que tem, né, um milhão de coisas pra fazer. E que chegava no último curso do dia que eu tinha, eu tava tão exausta, gente. Que eu ficava com o calcanhar latejando de dor. Eu não conseguia aproveitar a aula direito. E acabava sendo um pouco pesado pra mim. Eu acho que deve ter outras pessoas, porque são quatro horários de curso. Pelo menos era quando eu fazia. Deve ter gente que faz os quatro horários de curso e fica de boa. Mas, para seres humanos normais como eu, três cursos já era demais. Mas eu acho que Joinville é um momento muito legal pra tu aproveitar pra fazer cursos diferentes. Eu já fiz curso de padedê, já fiz curso de preparação física. Além dos de balé clássico normal, né, que tem aula de balé normal. Mas eu acho que se tu puder, faz os cursos diferentes. Teve uma vez que teve um curso de padedê neoclássico. Então, assim, se tu já faz aula de balé neoclássico. Ou já dançou algo no estilo. É muito legal de tu pegar essas aulas diferentes. Que a gente acaba não tendo oportunidade de fazer no dia a dia normal, sabe. Então, eu acho muito legal pegar esse tipo de aula. Eu também fiz uma de preparação física que foi muito boa. Eu aprendi muita coisa nova naquela aula. Eu lembro que eu levei o meu caderno e anotei todos os exercícios. Teve uma vez também que eu fiz aula de... Pra professores. Eu nem lembro direito, mas na época eu era super interessada nisso. Eu tava fazendo até faculdade de dança. E valeu muito a pena. Era uma aula teórica. Apesar de eu estar podre de cansada e ficar, tipo assim, a aula inteira, ó. Porque era a última aula do dia, gente. Aí pensa, depois de fazer duas aulas intensas. Chegar na última aula do dia. Eu ficava, assim, quase caindo de sono na aula. Mas era uma aula bem legal, tá. Não era que a aula era ruim. Era eu que tava cansada. Enfim, eu acho que tem que aproveitar esses cursos diferentes. Gente, além desses cursos, eles têm várias palestras e conversas que acontecem. Eu lembro que na mesma época eu fui num curso. Na verdade era uma palestra que era só sobre dança e acessibilidade. Não é acessibilidade a palavra certa. Mas entende. Então, assim, tem vários momentos diferentes. Cursos diferentes. Coisas pra gente aproveitar. Tem que entrar no site de Joinville antes de tu ir. E olhar tudo o que tem pra fazer. Pra ver o que se encaixa no período que tu vai estar lá. Ou, às vezes, tu escolhe o período que tu vai estar lá. Baseado nas coisas que tu vai querer fazer, né. Mas, então, assim, agora, além de ter os cursos oficiais que acontecem lá na escola do Bolshoi. Os cursos Joinville. Tem aquele Joinville Dance Camp. Eu nunca fui. Eu não conheço, assim, pra dizer pra vocês como é que é. Mas eu conheço várias pessoas que fazem curso lá e adoram. Também tem outros cursos soltos, assim, que alguns professores fazem. Então, teve, por exemplo, esse ano o curso do Balé Couple. Que eles têm um Insta. Eles são bailarinos profissionais. E quando eles estão aqui em Joinville, eles fazem um workshop no festival. É, tipo, uma aula deles. Que tu paga pra fazer a aula deles. E é isso. E tem outros professores que fazem isso. Então, assim, tem um milhão de coisas acontecendo ao mesmo tempo. É impossível fazer tudo. Mas, se tu selecionar bem ali, de acordo com o que tu quer, de acordo com o que tu gosta. Eu tenho certeza que tu vai aproveitar muito tudo que os cursos têm pra oferecer. Ai, Luísa, mas eu não quero fazer curso. E aí, vale a pena ir pra Joinville? Nossa, gente, vale muito a pena. Eu acho que tu, sendo uma pessoa que gosta de dança, que curte dançar, ou que admira o mundo da dança, já vale a pena tu ir pra Joinville. Porque a cidade literalmente respira a dança no período do festival. Como eu disse pra vocês, os três últimos anos que eu fui, eu não fiz curso nenhum. E valeu a pena cada minuto. E não só pela minha produção de conteúdo, mas pelo que eu vi, pelo que eu vivi lá e pelo que eu aproveitei. Então, agora eu vou falar pra vocês algumas coisas que tem pra fazer para além dos cursos e para além de se apresentar, né? Tu pode se inscrever pra se apresentar nos palcos abertos, ou no palco fechado mesmo. Nessas competições que tem, que acontecem lá no festival. Claro que isso é feito uma seletiva. Então, se eu não me engano, no início do ano, tu tem que enviar vídeo e pagar pra tu poder passar pela seletiva. E daí, talvez, ser selecionado para dançar em Joinville. E daí, isso é todo um outro processo que eu nem sei falar muito bem pra vocês. Mas, com certeza, tem todas as informações lá no site deles. Então, coisas que tem pra fazer para além dos cursos e dançar em apresentações. Gente, assisti as apresentações. Nas competições fechadas, pensa que vai só os melhores dos melhores dos melhores. Então, assim, pra gente, reúne várias pessoas incríveis dançando. Uma coisa que a gente, às vezes, não tem oportunidade de ver onde a gente mora, né? Às vezes fica muito distante, às vezes é muito caro. E quando tu vai lá pra Joinville, não que não seja caro, mas tem ingressos mais em conta. Se eu não me engano, tem ingressos a partir de 50 reais. E tem meia entrada pra estudante. Então, tu consegue pagar mais barato ainda. Só que assim, gente. Ah, 50 reais é muito dinheiro? É muito dinheiro. Só que pra assistir uma noite cheia de pessoas incríveis dançando. Então, assim, se tu tá lá, realmente vale muito a pena o investimento pra fazer, pra assistir as noites competitivas. Se tu é do balé ou se tu gosta de balé, se tu gosta de assistir balé, precisa ir nas noites que tem conjunto de repertório. Gente, confia. Não importa se é júnior, não importa se é sênior. De preferência, vai nos dois. Porque o que eles fazem naquele palco, eles transformam, né? Geralmente, eles levam trechos de um balé. Então, não é só uma coreografia de grupo. Não, eles levam ali uma suite de um balé específico. Por exemplo, esse ano teve um grupo que levou Gisele. Eles dançam várias coreografias do balé Gisele. Não dançam só uma coreografia do grupo, entendeu? E eles montam um cenário completo com uma companhia profissional, sabe? Então, assim, é muito incrível. Vale muito a pena. E, de verdade, se tu é do balé clássico, se tu gosta de balé clássico, tu precisa assistir a noite que tem conjunto de repertório. Claro que paredes e variações e tudo também é muito incrível. Eu, sempre quando eu vejo que tem balé naquela noite, eu gosto de assistir. Porque eu sou do balé, né, gente? Então, assim, é a minha parte favorita. As outras danças também são incríveis, porque também passam pelo mesmo processo seletivo. Então, sapateado, danças urbanas, contemporâneo, danças populares, todas são incríveis, sabe? Tipo, não tem assim, ah, é mais ou menos. Não, é tudo incrível que vai pra aquele palcão. Mas eu, por ser do balé, eu gosto muito de assistir os balés. Mas não é só de noite competitiva que a gente vive em Joinville. Também tem os palcos abertos. Quando eu digo que a cidade respira dança, é porque ela realmente respira dança. Os palcos abertos ficam espalhados por vários lugares da cidade, né? Tem tudo lá no panfleto, sei lá, no... Eles têm no site e também quando tu chegar lá, tu consegue um programa que mostra todos os lugares e horários que tem os palcos abertos. Mas é praça, shopping... Lá na própria Feira da Sapatilha tem dois palcos abertos e fica rolando apresentação, assim, praticamente o dia inteiro. Geralmente começa, sei lá, 10 da manhã e vai até da noite o palco aberto na Feira da Sapatilha. Nos outros lugares eu acho que tem alguns horários mais delimitados. Mas também, tipo, sei lá, a tarde inteira fica lá no shopping, sabe? É bem legal. Tem apresentações bem legais. Tem gente que diz, ah, que palco aberto, que isso, que aquilo não é que nem o palcão. Não, gente, não é igual ao palcão. Não dá pra comparar a estrutura dos palcos abertos com a estrutura do palcão. As pessoas que vão pro palcão levam o cenário, levam tudo. No palco aberto geralmente tem mais limitações, né? Mas também tem seletiva pra entrar no palco aberto, entendeu? Então não é qualquer coisa que vai pro palco aberto. Então também tem apresentações muito boas acontecendo no palco aberto. E também tem competição do palco aberto. Isso eu acho que é uma coisa mais recente, não é uma coisa que sempre existiu. Mas, se eu não me engano, na Feira da Sapatilha rola a competição. Daí são grupos selecionados para competir nos palcos abertos. Eu acho que isso tudo deve ter na programação deles. Eu não sei exatamente como acontece porque eu nunca vi, né? Como eu disse pra vocês, acontecem muitas coisas ao mesmo tempo em Joinville. Então é impossível tu participar de tudo. Mas eu tô falando aqui todas as opções pra vocês saberem. De outros tipos de apresentação que ocorrem, que eu nunca assisti. Mas eu quero muito poder assistir. É uma coisa que acontece no primeiro dia. Que é a classificação de variações. Se a gente acha que ter que mandar vídeo já é, né? Coisa demais. Ai, ter que passar com vídeo pra poder entrar no festival. Ai, é muito difícil de entrar. É porque vocês não sabem que pras variações de repertório. Além das pessoas terem que mandar o vídeo. Ter o seu vídeo aprovado. Tu chega lá em Joinville e tu passa por mais uma classificação. Antes de ir pro palcão da noite. Então é super selecionado mesmo. E isso acontece no primeiro dia. Num teatro que fica lá, que é o Juarez Machado. Que fica no mesmo complexo ali. Mas não é o mesmo teatro do palcão. E nesse teatro acontecem, então, as seletivas das variações. Quem passa pelo vídeo das variações ainda chega lá. E tem que fazer a seletiva no primeiro dia. Acontecem da manhã e da tarde. A entrada é gratuita. Mas eu nunca fui nesse. Sempre quando eu chego ou já aconteceu. Esse ano, por exemplo, eu cheguei no mesmo dia. E não deu tempo de assistir. Mas eu quero muito, gente. O ano que vem chegar um dia antes pra poder ver essa seletiva. Porque mesmo que nem todos dessa seletiva passem pra passar no palcão. Eles já passaram pela seletiva de vídeo. Então são pessoas incríveis dançando. Pessoas muito boas, bailarinos incríveis. E é variação de repertório. Então deve ser incrível também de assistir. Outro tipo de apresentação que rola lá é o palco Meia Ponta. Que se eu não me engano é no mesmo teatro que acontece em essa seletiva. Esse ano foi na segunda semana, tá? Então eu não estava mais lá em Joinville quando rolou. Mas o palco Meia Ponta nada mais é que o palcão. Só que para os mais novinhos, né? Meia Ponta. Então é em Meia Ponta. Acho que algumas crianças levam coisa com sapatilhas de ponta. Não sei se é regra que tu tem que estar de Meia Ponta. Mas eu já vi gente se apresentando na Meia Ponta de Ponta. Mas enfim, é até uma faixa etária. Não sei até que idade, gente. Mas sei lá, até os 12, 13 anos. Que é onde começa a categoria júnior. Então são as crianças mais novas que a categoria júnior. Que dançam no palcão. E eles também levam todos os tipos de dança. Também tem conjunto de repertório. Então também é muito incrível. Então assim, precisa de seletiva para passar para esse palco. Então é um monte de criança monstra dançando. Também vale muito a pena assistir. Esse eu não tenho certeza se precisa comprar ingresso. Eu imagino que sim. Mas acontece no mesmo palco que a seletiva de variações. Ai, não, mas ainda agora eu estou falando de apresentação. Porque eu não aguento mais assistir a apresentação. Gente, é apresentação o dia inteiro em Joinville. Se tu não quer a minha apresentação, eu não sei nem por que tu vai em Joinville. Mas ainda tem outras coisas para fazer envolvendo dança no festival de Joinville. Uma das maiores atrações, na minha opinião, de Joinville é a Feira da Sapatilha. É uma das maiores, se não a maior feira, que reúne um milhão de marcas de dança no mesmo lugar. E não só reúne as marcas, mas tudo, praticamente tudo, está em promoção. Então tudo que tu vê no site, tipo, ai, eu acho muito caro aquele colão. Em Joinville vai estar mais barato. Ai, porque não sei o que. Em Joinville vai estar mais barato. E além de estar mais barato, a maioria das marcas lança coleções novas em Joinville. Então todas as novidades estão lá em Joinville. Tu vai ver coisas assim que tu não vê no site, porque ainda não chegou no site. Geralmente chega antes em Joinville e depois vai para o site das marcas. Então lá tu fica por dentro de todos os lançamentos. Tu tem a oportunidade, porque assim, na minha cidade não tem muitas lojas de balé. As que tem são mais limitadas em relação a sapatilha de ponta. Lá em Joinville vai ter só dança, vai ter grisco, vai ter gainor, vai ter bloc. Tu vai conseguir experimentar, fazer fitting das sapatilhas de ponta, das marcas que tu quiser. Coisa que às vezes a gente não consegue quando a gente compra online. Então é muito bom. E é muita coisa, gente. É muita coisa naquela feira. Ela fica aberta das 10 da manhã até as 7 da noite. E dica para quem vai para Joinville, a feira está sempre assim, lotada de gente. No fim de semana é impossível de andar lá. Então se você tem a oportunidade de ir para lá num dia que não seja o fim de semana, vai ser um pouco mais tranquilo. Não que vai estar vazia, gente. Nunca está vazia aquela feira. E outro horário que melhora mais ainda... Ah, eu falei errado. Não é às 7 da noite, tá? Que termina. É das 10 às 9 da noite. É que eu pensei em 19 e... Um horário que dá uma esvaziada na feira é mais para o final do dia, a partir ali das 19 horas. Das 19 horas às 21 horas a feira fica um pouco mais tranquila porque começam as apresentações no palco fechado. Então muita gente vai assistir as apresentações e dá uma aliviada na feira. Ainda fica com bastante gente, tá? Gente, não vai ter um momento que tu vai na feira que vai estar tranquila. Inclusive de manhã, quando tu chega às 10 da manhã, tu pensa assim... Ah, eu vou chegar cedinho na feira ali para estar mais vazia. Gente, tem fila de espera para entrar na feira às 10 da manhã, para vocês terem uma noção. Então o negócio está sempre cheio de gente. Mas vale muito a pena conhecer, ver, fazer comprinhas. Se tu está precisando de uma meia ponta e tu vai para Joinville... Gente, espera Joinville para comprar tua meia ponta, porque lá tu vai conseguir uma meia ponta mais barata, com certeza. Às vezes de marcas diferentes, novidades, lançamentos. Então a feira da sapatilha realmente é uma das maiores atração. Outra dica que eu dou para vocês é... Separem um tempo para ir na feira da sapatilha. Não se enche de coisa para fazer e não reserva nenhum tempo para a feira da sapatilha. Porque, olha, eu que gravo tour na feira da sapatilha, mostrando stand por stand, não consigo ver tudo que tem na feira da sapatilha. É muita coisa, vocês não têm noção. É muita coisa, é realmente assim, uma mina de ouro para os bailarinos. Independente do estilo de dança que tu dance, é muita coisa incrível que tem por lá. Então assim, reserva um tempo e não assim, ai, uma horinha para ir na feira da sapatilha. Gente, uma horinha tu não vai olhar nem o stand da sua dança inteiro, fica só a dica aí para vocês. Então assim, separam, se tu puder assim, de verdade, dois dias para ir na feira da sapatilha. O primeiro dia, claro assim, não precisa ser o dia inteiro, mas sei lá, duas tardes para ir na feira da sapatilha. A primeira vez tu vai lá, olha tudo que tu quer olhar, vê, anota, tipo assim, ai, nesse stand, eu quero comprar uma poloina. Nesse stand tá tanto, no outro stand tá tanto. Vai olhando tudo. No segundo dia tu vai lá para comprar, entendeu? Aí tu vai, aí tu viu aqui, ah, esse aqui eu olhei tava tanto, esse aqui tá mais barato, daí vai no mais barato. Mas outra dica que eu tenho, vai na primeira semana, tá gente? Se tu quer fazer esse esquema de olha num dia, compra no outro, não faz isso na segunda semana. Primeiro que, na segunda semana de Joinville, a maioria das marcas já tá com vários produtos esgotados. Por mais que eles levem estoques enormes, não dá conta da quantidade de pessoas que tem lá em Joinville. Então assim, muita coisa esgota na segunda semana. Se tu gostou de alguma coisa muito única, que só tem naquela loja, já compra, entendeu? Porque vai acabar. Eu tinha olhado uma camiseta que eu queria comprar de presente pro Fábio, isso que eu fui na primeira semana, tá? Eu olhei, gostei, no outro dia eu fui lá comprar, não tinha mais nenhuma, nenhuma numeração. Então assim, ao mesmo tempo que eu acho legal tu fazer uma pesquisa de preço, seja esperta e não fica comendo mosca, que as coisas esgotam rápido. E além de tudo isso que eu falei pra vocês, que tá acontecendo em Joinville, toda hora tá tendo coisas novas. Então assim, eu tava andando por lá e do nada teve uma parada no meio da rua, da dança, que eu acho que tem todo ano, mas eu não sabia. Eram um monte de gente desfilando. Aí daqui a pouco tu quer parar pra olhar a parada, entendeu? Aí a Isabela tava saindo de uma apresentação e teve uma competição de hip-hop. Não, não era hip-hop, gente, era rap. De falar de rap. Daí tava um monte de gente lá competindo no meio de um negócio lá, entendeu? Aí a Isabela quis parar pra olhar, parar pra filmar, as pessoas fazendo rima, não sei o que. Aí tu passa, não sei o que, tá tendo uma competição de breakdance, entendeu? Então assim, do nada acontecem coisas incríveis. Do nada tu se depara com um negócio muito louco. E tu quer parar pra olhar e tu quer participar. Então assim, é bom ir com o tempo tranquilo. Por isso que eu falo pra vocês, não se enchem de curso pensando que não vai ter nada pra fazer. Porque sempre vai ter alguma coisa pra fazer. E eu acho que tem que aproveitar Joinville até o último segundo, gente. Quando eu vou pra Joinville, eu quase não durmo. É horrível, é horrível essa coisa assim, gente, né, burnoutinho. Mas é tanta coisa acontecendo e tu pensa assim, cara, são só duas semanas. Geralmente a gente não vai pra ficar as duas semanas inteiras, então é menos tempo ainda. Tu quer aproveitar tudo que tem pra oferecer lá porque não vai ter isso de novo, sabe? E pra finalizar, outra coisa que eu nunca fiz, mas eu quero muito fazer um dia, é o tour na escola Bolshoi. Eles vendem ingresso, eu acho que é baratinho. Não tenho certeza absoluta porque eu nem olhei o preço. Mas tu vai lá na escola Bolshoi, na recepção, tu compra um ingresso, tem tour pela escola. Eu não sei como é que é esse tour porque eu nunca fui, não sei nem se vale a pena, gente. Mas eu tenho muita vontade de ir, porque assim, quando tu faz os cursos lá dentro, tu vai até as tuas salas. Às vezes tu dá uma olhada nas outras salas e tudo. Mas nesse tour eu sei que eles mostram até onde eles guardam os figurinos. Imagina que legal tu ver os figurinos, como é que eles guardam, o que é que eles fazem. Eu acho que eles mostram meio que um geralzão de toda a escola. Deve ser muito legal. Espero que ano que vem eu lembre de fazer isso porque eu nunca lembro, gente. Quando eu lembro já é tarde demais, não dá tempo de fazer. Enfim, além, né, de tudo isso que eu falei, tá sempre acontecendo coisa nova, gente. Então assim, se tu segue uma influencer, tipo eu, que tu gosta e que tu quer conhecer ela lá, que tu sabe que ela vai. Muitas fazem encontrinho. Que nem esse ano eu fiz dois encontrinhos. Então acompanha essas pessoas pra ver o que elas vão estar fazendo por lá, se tu quer encontrar com elas. Não só influencers, mas outras bailarinas. Tipo, teve um negócio no estande da Cecília Kertch, que ela foi lá autografar livro. Daí tu quer conhecer a Cecília Kertch? Fica de olho por onde a Cecília Kertch vai estar. Que com certeza ela vai ter um negócio marcado para encontrar fãs e não sei o que. Então, além de tudo que tem oficial acontecendo no festival, tem muita coisa além. Eu acho que a minha maior dica é assim, faz uma lista das coisas que tu quer muito fazer lá. Tipo, que tu não abre mão de fazer lá. E deixa um espaço na agenda pra colocar coisas extras. Porque sempre vai aparecer uma coisa a mais pra fazer. Acho que era isso que eu tinha pra falar, né? Sobre a cidade de Joinville, eu não faço ideia de nada pra falar pra vocês. Porque assim, sempre quando eu vou, eu vou só pro festival. Eu não tenho interesse em fazer turistar por Joinville. Eu sei que eles têm coisas legais pra fazer. Mas pra mim, tipo, a maior atração de Joinville é o festival de dança. Então assim, eu nem posso indicar pra vocês coisas turísticas pra fazer por lá. E assim, eu realmente acho que os bailarinos que vão pra lá, talvez não tenham tanto interesse em conhecer a cidade. Não sei, talvez eu possa estar enganada, me perdoem. Mas sim, conhecer o festival de dança e aproveitar tudo que tem relacionado a dança por lá. Então assim, o que eu já conheci de Joinville foi a área do festival, os hotéis que eu fiquei. O shopping Miller e o shopping Cidade das Flores, porque lá tem palco aberto. Não, não é Miller o nome do shopping? A gente nem me lembra mais. Mas assim, então eu não posso falar muito sobre a cidade em si pra vocês, me perdoem. Mas, acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas do vídeo de hoje. Comenta aí qual é a tua dica suprema sobre Joinville, sobre o que fazer em Joinville. Se tem alguma dica sobre a cidade, se tem alguma dica sobre o festival. Se vale a pena. Gente, se tu já fez durozinho pela cidade de Joinville, vale a pena tu perder tempo fora do festival pra fazer coisa da cidade de Joinville? Ou é tipo assim, ah, não vale a pena. Comenta aí. Segue lá nas minhas redes sociais. Arroba Lucorte, no Insta e no TikTok. E acompanhem os vlogs dessa viagem, que estão saindo no meu canal de vlogs, Lucorte Vlog. Já postei vários vlogs por lá, pra vocês acompanharem o dia a dia, como é que foi o festival. Cada segundo foi gravado, gente. Então vamos lá assistir, vamos lá valorizar. Que eu sei que vocês gostam de acompanhar esse tipo de coisa. Um super beijo. Tchau.